Segura essa? Alguém tentou acabar com Venâncio Mondani enquanto ele fazia o seu comício popular no distrito de Zavala, província de Inhambane. Segundo como conta Venâncio Mondani, o cidadão teria se infiltrado no corpo da sua segurança e teria feito de tudo para poder se aproximar tanto de Venâncio Mondani. De tal maneira que quando ele foi surpreendido e colocado para o chão e depois lhe feito a revista, foi descoberto que ele estava com uma arma e com munições. Não acredito que seja um número de até 15 munições e essa coisa foi reportada às autoridades competentes. E a PRM já reagiu com relação a essa denúncia de Venâncio Mondani, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Clique nesse like e inscreva-se, ative o sino de notificações. Este vídeo é realizado pela agência de publicidade Unanga. Precisando de serviços de cobertura de todo e qualquer tipo de evento, entre em contato com Unanga pelos números da tela e na descrição. Irmãos, nós estamos diante de um Donald Trump de Moçambique. Venâncio Mondani, sei que você acompanha a política nacional e internacional, sabe que algumas semanas atrás Donald Trump teria escapado de um balhamento que aquilo era tiro direto para a sua cabeça. Ele teria, na graça de Deus, se, vamos lá, feito escapar dessa cena e as coisas bem que saíram de maneira mais dice e favorável para Donald Trump, que simplesmente perdeu a sua orelha direita, no caso. Então, nestes últimos dias, Venâncio Mondani escalou a província de Iamban para fazer os seus trabalhos. E o distrito de Zavala foi o distrito no qual ele esteve a trabalhar no dia, no último domingo. Neste domingo que passou. Então, enquanto ele fazia o seu trabalho, havia, segundo como ele pela sua própria boca contou, um cidadão que estava infiltrado no corpo daqueles que compunham a sua segurança, no caso. Ele ia chutando as pessoas ali atrás, até que eles perceberam que estavam diante de um cidadão de má conduta e que fosse um gajo que eles devessem prestar muita atenção, porque estava de trás de Venâncio Mondani. O que aconteceu foi que o cidadão foi segurado e depois o cidadão foi revistado e descobriu-se que, não, melhor eu não contar muita coisa. Escuta aqui pessoalmente. Bom, o que me vê na alma agora, primeiro dizer aos nossos internautas e seguidores que estamos a sair agora da procuradoria de Zavala. Então, prestamos declarações ao procurador de Zavala, doutor Jesus, para explicar exatamente o que aconteceu. E o que aconteceu foi simples. Houve um indivíduo que foi enviado para a nossa marcha e que queria ficar exatamente nas minhas costas. Como eu tinha alguém a proteger-me as costas, passou a vida a chutar os pés desta pessoa, a empurrar esta pessoa, que era para furar a barreira de segurança, para chegar até mim. E, tendo sido isto, este delegado político provincial que estava nas minhas costas, deu um sinal de segurança e a segurança ficou atenta. Em algum momento, o indivíduo tentou bruscamente passar até onde eu estava. Quando ele é imobilizado e descobre-se que tinha uma arma escondida com 15 balas e, na aflição, o homem diz que foi enviado para ser segurança do candidato. Mas com essas atitudes todas estranhas. Então, ele é imobilizado, a arma ficou na posse da delegação da CAD de Zavala. Depois a polícia aparece a pedir que a gente devolvesse a arma. Dissemos que não íamos devolver a arma naquele lugar e íamos devolver a arma na esquadra, depois de esclarecido o caso. Então, estivemos no comando distrital. Esteve lá o comandante distrital de Zavala e o senhor Macule. E que ele ouviu toda esta história e, no fim, quis fazer discursos moralistas. De cá, os jovens andam emocionados que isto não poderá acontecer. Por aí fora, eu disse a ele que o papel dele não é fazer discursos moralistas, é cumprir a lei, fazer cumprir a legalidade. E, enquanto eu falava, chegou o procurador. O procurador depois chamou-nos aqui para a procuradoria. E a arma está, neste momento, apreendida na procuradoria. O indiciado, que devia vir aqui também para as declarações, escapuliu-se há pouco tempo, nesta rua mesmo. Fugiu. Sob o olhar impávido do chefe das operações e dos outros colegas. Portanto, deixaram o seu colega, por isso simplesmente, fugir. Mas o caso está aqui. Neste momento, estive, mandei uma mensagem já para a Procuradora-Geral da República, que eu quero que, de fato, ela entenda até que ponto, que colaboração querem com os partidos vamos ter neste caso. Isto foi, claramente, uma tentativa frustrada de assassinato do candidato do povo, neste momento. E nós vamos continuar a trabalhar, não vamos nos intimidar com isto, nem um bocado, não vamos recuar nem um milímetro. Vamos continuar a trabalhar, digamos, de forma cada vez mais intensa, porque a missão que nós temos nesta é muito superior ao nosso medo. Então não vamos recuar, vamos continuar a lutar e vamos continuar a defender um Estado de direito normal. É por isso que o nosso primeiro pilar é a reforma do Estado e da governação. Justamente por quê? Porque o sistema de justiça tem muita gente infiltrada que é mais criminosa do que, propriamente, agentes da justiça. Então nós temos que lutar para purificar o Estado desses criminosos e bandidos que estão lá, para que o Estado volte a funcionar de forma normal. Você ouviu, né? Então, essa é a explicação oficial de Vinácio Mundial. Então, aqui na televisão Miramar, a televisão Miramar publicou uma reação da polícia, que a polícia bem que veio desmentir o que Vinácio Mundial diz. Aqui está. Veja só aqui a notícia. Espera lá só dar mais um zoom básico aqui. Está aqui tentativa, digo, polícia Inhambani desmente tentativa de assassinato de Vinácio Mundial e diz que a arma pertence à PRM. O candidato presidencial, Vinácio Mundial, denunciou no último domingo uma alegada tentativa de assassinato contra si em Inhambani. Um homem armado teria sido encontrado próximo ao cordão que acompanhava Vinácio Mundial em Zavala. Ao ser revistado, foi encontrada uma arma de fogo com munições. Sobre o assunto, a polícia na província de Inhambani desmente as acusações e diz que o homem é um agente da PRM que se encontrava em missão de serviço no local para proteger a passeata. A PRM, em Inhambani, diz ainda que a Cade solicitou a proteção de Vinácio Mundial nos distritos da província, sendo que, para o efeito, ativou várias linhas operativas, entre elas a alocação de agentes à paisana. Agentes à paisana são aqueles agentes que vão sem uniforme, apenas com distintivos e por aí vai. Para, em casos de extrema necessidade de que eles se identifiquem, você possa saber que são polícias. São estas polícias a paisana, no caso. Assim, a PRM deplora os textos e fotos divulgadas pela Cade e Vinácio Mundial nas redes sociais. Aqui está a foto de Vinácio Mundial no caso. Olha só, aqui está, tipo, estas são as munições, esta é a arma em questão. Aqui, aqui nós estamos diante de duas coisas aqui. Ah, não dá para dizer que esta coisa, Vinácio, aqui, eu, antes de me adentrar nas matérias, eu achei que fosse uma coisa montada. Mas não dá para acreditar que o Vinácio tenha montado isto, ok? E também não dá para dizer, afirmar que esses gajos quisessem lhe matar. Por quê? Porque fosse para lhe matar, hein? Digo, fosse para lhe matar, aquele cidadão, ou talvez ali estava tão cheio de tal forma que ele não fosse conseguir sacar, não estivesse, no caso, a conseguir sacar a arma com facilidade. Mas se estava muito próximo, querendo lhe acabar, será que a coisa, uma vez a estar já nas mãos da procuradoria e por aí vai, é preciso que esta coisa, talvez a coisa... Ah, só que as coisas aqui é muito amigo, você queixa, depois a coisa não tem seguimento, daí não tem resposta, depois as investigações não andam. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, e uma coisa que chamou muito a minha atenção foi o fato de ele ter se escapulido na cara de todos. Fugido, tipo pá, aquilo que fugiu, acabou. Agora, se o cidadão foi realmente destacado para ir trabalhar ali à paisana, por que é que se deixou fugir? Por que é que... Alguma coisa não está boa. Nós vamos esperar algumas coisas lá no futuro, para que essas tais cenas nos venham esclarecer o que é que realmente terá acontecido neste processo todo. Se tiver gostado deste vídeo, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Estou sem feeling, é segunda-feira hoje. Tchau, fui.